O amor é uma flecha que acerta uma vez só Quando é verdadeiro não, não há nada melhor Explosão do sentimento que viaja na canção Insiste e faz morada dentro do meu coração Sentimento inexplicável que resiste e sempre faz Comper toda barreira, te amar cada vez mais Explosão do sentimento que viaja na canção Insiste e faz morada dentro do meu coração É você, não dá pra esquecer É você, ao mundo vou gritar É você Meu sonho é você O amor é uma flecha que acerta uma vez só Quando é verdadeiro não, não há nada melhor Explosão do sentimento que viaja na canção Insiste e faz morada dentro do meu coração É você, não dá pra esquecer É você, ao mundo vou gritar É você É você Meu sonho é você É você É você Não dá pra esquecer É você É você Ao mundo vou gritar É você É você É você Meu sonho é você Meu sonho é você Meu sonho é você Legenda Adriana Zanotto